A Majestuoso, em parceria com a Central, traz uma grande oportunidade pra você. A gente vai oferecer um cupom de desconto em toda a coleção de inverno, com blusa do Spider-Man, Resident Evil e Assassin's Creed. É só utilizar o cupom INVERNO pra ter 10% de desconto válido até o dia 16. Link na descrição. Borderlands 3 é com certeza um dos jogos mais hypados deste ano. Esse que é um jogo extremamente esperado, que promete muito, promete ser grande, glorioso e super divertido. Entretanto, apesar de toda essa expectativa, os responsáveis pelo jogo estão conseguindo fazer quase tudo que possível em parte deles pra estragar essa hype, tanto pros seus fãs quanto pra quem nem conhece a franquia por si só. A gente já teve diversos problemas relacionados a Borderlands 3 recentemente. E, cara, esse daqui é uma cereja no bolo de merda que tá rolando com esse jogo. Galera, quem fala com vocês é online da Central e agora eu e o Art vamos explicar pra vocês a história do youtuber de Borderlands que levou 112 strikes falsos no YouTube simplesmente por, sabe, fazer o trabalho dele e trazer informações do jogo que estão publicamente disponíveis pra qualquer um. É um absurdo, cara. Eu não acredito que em 2019 tá acontecendo uma coisa dessa, sério. Cara, a gente como criador de conteúdo aqui no YouTube, a gente fica sempre apavorado na criação de conteúdo na hora de colocar uma música com direito autoral, fazer um vídeo sobre alguma coisa, um trailer de um filme, por exemplo, que a gente sabe que pode dar ruim com a empresa, né? Só que a questão é, você publicando isso, você tá ajudando a empresa. E esse cara, velho, ele não tava fazendo nada de errado e ele tá sendo injustiçado pela empresa, cara. E, mano, na moral, a história que a gente vai contar pra vocês e os desdobramentos, porque a gente já fez um vídeo sobre isso, são ridículos e, cara, tá rolando até, vai rolar até boicote nessa coisa, né? Uhum. Então, olha só, vamos explicar tudo pra vocês, mas antes de mais nada, eu gostaria de te convidar a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum dos nossos uploads diários. São dois vídeos por dia, um ao meio-dia e o outro às sete da noite. Então, clica no sininho pra não perder as novidades do canal, beleza? Galera, como vocês sabem, a gente vai ter Borderlands 3, que tá sendo um dos jogos mais aguardados dessa geração. Ele promete muita coisa mesmo, parece estar bem divertido, a gente tá bem ansioso pra poder jogar o game. Entretanto, apesar do game em si ser muito bom e prometer muito, os responsáveis pelo jogo não são tão, né? A gente já trouxe diversas polêmicas aqui de Borderlands no canal, em especial do diretor do jogo, o diretor da Gearbox, que é o Randy Pitchford. Cara, o Randy Pitchford vai no Twitter e ele posta tanta merda, mas tanta bosta, sabe? Xingando fãs, mandando a galera ir pra aqueles locais, sabe? Chamou os fãs de Borderlands de putinhas choronas. Mano, ele tá sendo processado porque ele foi lá e deu um soco no dublador do Claptrap, então, tipo, cara, é simplesmente ridículo. Tá envolvido em investigação de corrupção de milhões de dólares. Que ele teria desviado milhões de dólares da empresa pras suas contas pessoais. Cara, então tá saindo tanta merda em relação aos desenvolvedores de Borderlands. E aquela coisa, o jogo parece que tá incrível, mas os que estão por trás dele, né, só fazem cagadas. Os bastidores são imundos de Borderlands. Essa é a real. Porque aquela coisa, o jogo pode ser bom, mas, cara, dá um gosto ruim na boca, sabe? Pensar que você vai gastar grana com um jogo que tem pessoas assim, entendeu? Por trás dele. Mas eu não culpo os fãs não, cara. Eu não culpo os fãs que vão comprar não. Porque o jogo, com certeza, vocês que jogaram o 2, o primeiro e são fãs, devem estar super animados por esse jogo que, cara, você vê as gameplays, os trailers, são sensacionais, velho. Eu não culpo, tá ligado? Sim. E o que tá acontecendo é que a mais nova polêmica, o mais novo, né, problema que tá rolando com o Borderlands 3 é o seguinte. Há algumas semanas, falou uma live stream da Gearbox, em que eles estavam mostrando pra galera uma nova extensão com a plataforma Twitch de live stream. Que a galera vai poder interagir com youtubers e com streamers, pra poder participar mais ativamente na gameplay de Borderlands. É uma extensão super legal, só que, no vídeo em que é mostrada esta extensão, pode-se ver o nome do usuário da Twitch, da qual está sendo gravada, né, aquelas imagens. E, cara, é um nome de usuário, tipo, totalmente aleatório, de números, letras, 4, 5, 6, 5, 7, 9, sabe algumas coisas assim aleatórias? Sim, sim. Dá pra ver que aquilo lá não é uma pessoa, é, não é uma conta de uma pessoa física. É um cara da empresa. Aquilo lá é uma conta de testes, entendeu? Que a galera do Borderlands utilizou pra testar essa extensão e outras coisas. É uma conta pública, tá disponível ali, qualquer um consegue entrar e ela tá aparecendo naquela live stream pra milhares de pessoas, mais de 180 mil pessoas. E também no trailer oficial, no vídeo, que foi compartilhado do Borderlands. Então, o que aconteceu é que, naturalmente, algumas pessoas começaram a procurar essa conta no Twitch e seguir, né, esse canal na Twitch. Pra poder ver se, não sei, ia aparecer alguma gameplay de Borderlands ali, se tem algum conteúdo. Às vezes, aquilo lá poderia ser uma estratégia de marketing, de jogo de realidade alternada. Que nem aconteceu com, por exemplo, o caso da Sombra do Overwatch, lembra? Sim. Ia se lançar um novo personagem e aí a Blizzard ficou fazendo, tipo, lançando pistas e códigos e segredos em trailers e em sites pra galera investigar e encontrar informações. Normalmente, as empresas gostam de fazer essas brincadeiras. Fortnite também faz isso direto. E a galera começou a seguir essa conta, né? E eles descobriram que existiam outras contas semelhantes, com nomes semelhantes aleatórios assim, que todos eles estavam conectados, né, ao Borderlands. Então, encontrou-se diversos canais da Twitch, que eram utilizados pela galera do Borderlands pra fazer testes. E, apesar de não ser possível assistir as lives destes canais, porque eram lives privadas, ainda assim, era possível ver as thumbnails, né? As imagens de capa de cada uma dessas lives que a Twitch vai colocando lá e alternando ao longo do tempo. Portanto, as pessoas estavam seguindo essas contas e vendo imagens exclusivas de Borderlands 3. Só que, novamente, são contas públicas, que foram mostradas em um vídeo público, em uma live pública. Qualquer um poderia ter acesso a isso. E aí, a gente tem o youtuber de Borderlands, Submato. Esse que tá há mais de 6, 7 anos na plataforma, criando conteúdo de Borderlands. Então, ele é tipo um mega fã, ele é um dos maiores canais de Borderlands que a gente tem. E, cara, ele sempre traz novidades e também vazamentos, né, de Borderlands pra galera. O que aconteceu foi que o Submato viu o que tava acontecendo, seguiu os canais e compartilhou essas informações com seus fãs. Ele que tem mais de 140 mil inscritos atualmente. Ele começou a compartilhar essas informações com a galera, né, tanto em redes sociais quanto no YouTube. E o que aconteceu é que a Take 2, que é a publisher, né, a publicadora de games, que é a dona do Borderlands, enviou dois investigadores privados pra casa dele. Quando dois caras engravatados lá de terno, tals, entraram na casa dele, falaram, queremos bater um papo contigo. E aí, eles intimidaram ele, perguntaram, o que você tá fazendo? Que informações são essas que você está vazando do Borderlands? Como você sabe disso? Como você sabe daquilo? E foram lá intimidar ele, a falar, ó, você tá falando muita coisa e a gente não tá gostando desses vazamentos que você está fazendo, a gente vai dar um jeito em você. Bateram um papo super sério, foi uma situação totalmente desagradável. E ele falou abertamente sobre isso em um vídeo recente, em que ele fala que é hora de cortar o silêncio que estava rolando no canal dele. Já estava sem postar algumas semanas e ele contou pra galera o que aconteceu, que foi isso. Investigadores, a mando da Take 2, a dona do Borderlands, foram lá e intimidar ele. Depois disso, o que aconteceu foi que o Discord do Submato foi derrubado e ele recebeu sete strikes em seu canal. Apenas um foi tomado como ativo, os outros seis não se sabe o que aconteceu, mas se eles tivessem funcionário de fato, como você provavelmente sabe, o canal dele já teria sido deletado do YouTube. Porque a comunidade do YouTube tem a seguinte diretriz, você pode levar até três strikes por direitos autorais e aí do terceiro pro quarto você já perde o seu canal. Seu canal pode até ser deletado devido a esses strikes. Então, não se sabe porquê, mas ele recebeu sete, mas seis não funcionaram, seis não levaram nenhuma punição para ele. Acreditava-se que essa era a punição que ele estava levando, era essa os strikes que a Take 2 tinha realizado nele. Que, por sinal, são strikes totalmente indevidos, porque ele não estava fazendo nenhum vazamento de informação privada. Isso são informações de conhecimento público, né, que estará disponível em outras redes sociais. Então, assim, não faz sentido ele ser punido por tal coisa, né. Isso me parece mais um vazamento de um jornalista. Quando um jornalista pega uma coisa que vazou na internet. Porque essas informações todas de Borderlands, dessas contas, das thumbnails públicas, claro que não dava para ver a live, mas as thumbnails dava e tinha informações, e elas trocavam ao longo do tempo. Tudo isso estava sendo postado no Reddit, no Twitter. Mano, todo mundo estava vendo isso. Ele só pega a informação, cria um vídeo e passa para o público dele. Logo, ele é um jornalista. Ele está fazendo papel de jornalista, ele está só disseminando a informação. E você vai direto nele? Culpar ele dos vazamentos? É meio esquisito, né. Cara, totalmente indevido, totalmente injusto. Ele recebeu esse strike, foi intimidado. E olha que ele é um youtuber de Borderlands, hein. Ele não é tipo um hater, ele não é um cara que, sei lá, velho... O cara só jogava isso, praticamente. É, ele tem uma comunidade gigante de fãs de Borderlands, ele passa informações, cria hype e tal. Ou seja, é um cara que está ajudando o Borderlands a crescer. E os caras foram lá e intimidaram, derrubaram o Discord dele, fizeram tudo isso com ele, cara. E ele não ficou quieto, ele contou para o público o que aconteceu. Ele fez esse vídeo, entendeu? E aí o que aconteceu? Os responsáveis por Borderlands foram lá e ficaram putos com esse vídeo que ele fez. Porque ele fez um vídeo explicando o que aconteceu. Ele nem fez um vídeo de hate. Ele só fez um vídeo, ó, aconteceu tal coisa, tal coisa. Não sei o que vai acontecer daqui pra frente, mas eu não quero mais continuar com o meu canal de Borderlands. É, jogou a merda no ventilador, né. Tacou a realidade. E desde então explodiu, porque todo mundo ficou sabendo disso. E a galera ficou revoltada. Tanto é que a galera ficou sabendo o que está acontecendo e agora estão fazendo um movimento boicote Borderlands 3. A galera quer boicotar o jogo, não comprar, por causa desse absurdo. Mano, o cara é um youtuber de boas de Borderlands e está sendo intimidado, está sendo, tipo, levando strike indevido. Estão derrubando o Discord dele só porque ele está compartilhando informações públicas. Cara, ele nem está basando informações privadas. Ele não é um hacker que foi lá e roubou informações. Ele não é um cara da edição da empresa, tá ligado? Ele nem trabalha lá, velho. Não está fazendo absolutamente nada de errado. E esses desgraçados vão lá e fazem uma coisa dessas. E aí, como se já não bastasse tudo o que eles fizeram, eles viram o vídeo do Submato em que ele conta o que aconteceu. E você acredita que eles ficaram putz com esse vídeo dele? Aparentemente, eles queriam intimidar ele e ficar só nessa, tá ligado? Tipo, queriam que ele ficasse quietinho, que ele não contasse pra ninguém que ele foi intimidado. Por isso, talvez, que o do 7 Strike 6, a Take-Two, né, só deu pra ameaçar e ficar, ó. Tá vendo, ó, eu dei 7. Mas eu vou tirar 6 pra você ficar de boa. Então, cala a boca e não fala mais nada de vazamento. Exato. É, só que acho que não adiantou, né? Exato, porque ele postou esse vídeo e aí a resposta da Take-Two foi qual? A resposta da Take-Two foi criar 112 Copyright Strikes falsos. Ou seja, eles foram lá e conseguiram derrubar 112 vídeos dele. No total, foi contado por diversas playlists e vídeos em abas da comunidade. Foram mais de 100 vídeos, de fato, que foram removidos. O que se você clicar pra entrar nesse vídeo, aparece que esse vídeo foi derrubado devido a infringir direitos autorais de 2K Games. Então, cara, é simplesmente nojento porque são vídeos, sei lá, dele jogando, vídeo de gameplay, vídeo dele debatendo, vídeo dele falando da lore do jogo. Vídeos que não tem nada a ver com vazamentos sendo derrubados. Ou seja, isso daqui não é a Take-Two tentando derrubar vídeos de vazamentos específicos. Isso daqui é a Take-Two tentando fazer um verdadeiro ataque completo, querendo derrubar o canal dele por si só. E, cara, 112 Strikes. E tem uma informação também que o canal dele vai cair, né? Agora daqui... deve cair nessa semana, né? Então, devido a isso, ele falou depois nas redes sociais que agora o canal dele vai ser deletado devido às políticas do YouTube, né? Já que bateu mais de 4 Copyright Strikes. Agora o canal dele vai ser deletado em 7 dias. Ou seja, ainda essa semana, o canal do Submato vai desaparecer da plataforma. Isso tudo sendo injusto, velho. Porque são vídeos de gameplay, são vídeos que nenhum direito autoral está sendo infringido. E aí a Take-Two está abusando da plataforma do YouTube. Está abusando do sistema de Copyright. Que todo mundo sabe que o sistema de Copyright do YouTube é uma bosta. É uma merda. Os caras derrubam primeiro, perguntam depois. Os caras do YouTube não confirmam se houve de fato um infring... Foi infringido algum direito autoral. Eles simplesmente derrubam, punem o YouTuber. E, cara, qualquer filho da puta pode ir lá e fazer um strike. Qualquer um. Você nem precisa ser o detentor da marca. Se você conseguir enganar o sistema, você vai lá e derruba o canal. Então, assim, é um nojo. É um absurdo. E os caras fizeram isso de maneira injusta. Estão acabando com a carreira desse cara. Que está há 7 anos produzindo conteúdo positivo de Borderlands. Tudo por causa de quê? Por causa de um erro deles. Que eles deixaram vazar essa conta do Twitch. E agora estão querendo punir ele. O Submarco que é tipo um YouTuber de boas, velho. Um grande fã de Borderlands. Então, assim, isso daqui é um nojo. Isso daqui é cuspir no prato do que você come, velho. Isso daqui é dar um tapa na cara dos seus fãs. Da sua comunidade. E um completo respeito com todo mundo. Os caras abusando do YouTube. Abusando da plataforma. Contratando investigadores pra intimidar. Isso daqui é um lixo. Vocês são uma empresa nojenta. Eu tenho nojo de vocês. Como é que a galera não vai ficar revoltada com isso? Quem pensou que isso era uma boa ideia, velho? Não, não. É uma das piores empresas nessa questão até hoje, velho. Porque olha só. Pega Ubisoft. Pega Blizzard. Pega Activision. Pega Fortnite, a Epic Games. Mano, todo mundo tem YouTubers. Mano, tu entra no Twitter e bota Fortnite leaks. Tem tipo 500 milhões de postagens de contas que fazem leaks de Fortnite, velho. Tem cara aí que tá vazando o multiplayer do novo código, velho. Tem gente vazando tudo. Vazamento virou uma coisa normal na internet, no mundo dos games. Se você não quer que vaze, não o mostre pra ninguém esta porra. Uma hora alguém da sua empresa vai vazar alguma coisa. Alguma hora vai vazar algum código, alguma foto. E a galera vai postar na internet. E aí o que você faz quando acontece isso? Você pune alguém? Ou você bota o rabo debaixo das pernas? E fica quieta e lança o jogo quieta? Mano, é o que vocês deviam ter feito. Vazou, paciência. No próximo vamos tentar não vazar de novo. Mas não. Vamos pegar aqui um YouTuber que faz conteúdo por 7 anos no meu jogo. Que faz divulgação de graça. O cara não tá cobrando nada de vocês. Ele faz porque gosta. E aí agora que vocês derrubam o canal do cara. Dão 112 strikes. Ele diz que não tem mais vontade de jogar o Borderlands 3. Não vai comprar o game. Vai sair do YouTube. E olha só que vocês estragaram a carreira do cara, mano. É certo isso? Você acha que é certo? É uma empresa gigantesca contra um criador de 130 mil inscritos. Você não acha meio injusto isso, Léo? Meu Deus, Léo. Não só injusto. É imoral. Porque o cara nem tá fazendo nada de errado pra eles, velho. Se fosse, sei lá, fosse um cara tentando... Se fosse um hacker, eu apoiaria a empresa. Se fosse um hacker... Mano, o cara não fez nada de errado, velho. O cara, pelo contrário, ajuda a sua comunidade. Os seus imbecis. Seus idiotas. Ele tá ajudando vocês. Ele tá trazendo público, criando hype. E vocês cagam o cara. Vocês são os imbecis. Vocês são os idiotas. E os caras agora vão tentar censurar youtuber por causa de vazamento, que é fonte pública. Puta que pariu, velho. Puta que pariu. Mano, eu fico impressionado como a porra do YouTube não toma uma atitude, velho. O YouTube tá vendo o que tá acontecendo e não vai fazer nada? Não vai, tipo, ajudar o cara? É sério isso? Sabe? Tá todo mundo errado nessa situação, velho. É a 2K e a Take 2 fazendo uma coisa dessas, nojentos, tentando censurar a galera. E o YouTube permitindo que a plataforma continue dessa maneira. O YouTube tá uma faixa de gás hoje em dia. Qualquer filha da puta faz uma coisa dessas. E eles ainda ficam do lado das empresas. Então, assim, é um nojo. É uma situação absurda. E a gente tem que ficar de olho, porque os caras vão tentar censurar qualquer um hoje em dia. Impressionante. Isso daqui não é a primeira vez. A Take 2 já mandou também investigadores e bater na porta da casa de um cara que fazia mods de GTA, velho. O cara fazendo mods de GTA e leva lá o investigador, velho. Saca? Os caras não tão fazendo nada de errado. Nada. E ainda são punidos. Então, assim, é um nojo. É um absurdo. E na boa, eu também apoio totalmente essa galera que vai boicotar o Borderlands 3. Eu tava com hype pra caralho no primeiro trailer. A galera debatendo, a galera falando, as gameplays. Eu tava hypado pra caralho. Mas é merda atrás de merda nesse jogo, mano. É o diretor lá babacão chamando os fãs de putinha no Twitter. É eles agora querendo intimidar youtuber, derrubando youtuber, que não fez nada de errado. Mano, onde que vai parar isso? Já virou exclusivo da Epic Game Store? O cara também passando pano lá pra Epic Game Store? Ou seja, é um bando de lixo, velho. Na boa, tem mais é que boicotar mesmo. O jogo pode ser incrível, pode ser o caralho. Mas ninguém merece, mano. Ninguém merece esse tipo de posicionamento de uma empresa. É um total desrespeito com o consumidor, com os fãs, com criadores de conteúdo. E na boa, velho, essa bosta aqui não merece meu dinheiro. Pode ser o game do ano, pode ser o jogo da década, pode ser o jogo do meu cu. Eu não tô nem aí, velho. Eu não vou comprar mais essa bosta. Pelo contrário, eu tô junto com a galera do boicote. Tem mais é que boicotar esta merda pra eles aprenderem a respeitar a gente. O pior é que ainda assim vai vender pra caralho. Os caras vão ganhar muitos milhões. E esse tipo de comportamento talvez continue. A não ser que a porra do YouTube tomem uma atitude. O YouTube tem que se pronunciar, velho. O YouTube tem que fazer alguma coisa pra gente pela primeira vez. Eles só fazem pra cagar a gente. O YouTube não se movimenta pra fazer nada de bom, parece, mano. Nada. É só pra botar strike, demonetização, fuder com as companhias. Mano, não tem nada de positivo pro criador de conteúdo. É impressionante. Cada vez menos o YouTube tá ficando you. Tem cada vez menos you no YouTube. É só tube agora, entendeu? É corporation tube. Você abre a porra do YouTube e tem o que? Tem globo, né? Tem veja. Tem, tipo, programa de não sei das quantas. Mano, acabou os YouTubers hoje em dia. Eles tão querendo matar. Eles tão querendo controlar tudo que aparece na homepage. Então assim, é um nojo o que tá acontecendo. E os caras ainda ficam do lado de empresas safadas. Então galera, pensem muito bem antes de comprar Borderlands 3. Porque na boa. Não é uma questão do jogo ser bom ou ruim. É uma questão de posicionamento e moral. Isso daqui pra mim tá totalmente errado. Isso daqui é um nojo, é um absurdo e a gente tem que compartilhar essas informações pra vocês ficarem cientes de que isso pode acontecer com qualquer um. Porque o cara não tava vazando nenhuma informação que não era pra estar em público. Eram informações públicas. Qualquer um teria acesso. E ele tá sendo punido injustamente. Isso pode acontecer até com a gente da central. Então fiquem de olho. Espalhem essas notícias. E galera, pensem 4, 5 vezes antes de dar dinheiro pra empresa safada desse tipo. Porque na boa, eles não merecem um tostão de você. Enfim, de qualquer maneira, qual que é a sua opinião em relação a esse caso? Esse boicote? A esses strikes? Esses 112 strikes indevidos? Deixe a sua opinião nos comentários. Bora debater sobre esse nojo, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações. Assim você não perde nenhum upload aqui da central. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais.